Eu sou brasileiro no Brasil inteiro Levo minha vida sempre a viajar Eu tive um prazer foi de conhecer O porto de Marra do Paraná De ver o navio da terra estrangeira Quando vem chegando em terras brasileiras Ele vem trazendo morenas faceiras Que ficam no porto de Paranaguá De ver o navio da terra estrangeira Quando vem chegando em terras brasileiras Ele vem trazendo morenas faceiras Que ficam no porto de Paranaguá Eu vi uma argentina Seu nome é Regina Que linda menina Não posso lembrar O cabelo ondeado O rosto corado O corpo delicado Que me faz penar De mim despediu Entrou no navio E o meu coração Uma dor sentiu Lágrima do rosto dela caiu E eu fiquei no porto de Paranaguá E eu fiquei no porto de Paranaguá Eu não sou daqui Vou me despedir Deste povo amigo Deste lugar Levando saudade Da linda cidade Terra hospitaleira Do Paraná Aqui tem beleza E sinceridade Pois eu vou embora Mas levo saudade A todos desejo Mil felicidades Ao querido povo De Paranaguá Aqui tem beleza E sinceridade Pois eu vou embora Mas levo saudade A todos desejo Mil felicidades Ao querido povo De Paranaguá E a todos desejo Oeste moito De Paranaguá Samantha Loving importantes Obrigado.